It's the dream. Hoje tem condições financeiras de pagar um professor particular e falar mais de um idioma. E aí você está se recolocando no mercado, agregando ao seu conhecimento técnico uma facilidade de comunicação que eu acho que talvez esse seja um problema dos nossos treinadores. Porque o futebol mudou não é só na dinâmica, não é só na questão tática. É na forma como você conversa no vestiário. E o grande treinador, e eu já falei isso para você e falo aqui publicamente, o Vanderlei, quando eu trabalhei com ele no Santos, foi entre os três maiores que eu trabalhei. E fico triste em ver que nesses últimos cinco anos você não conseguiu resultados com o conhecimento que você tem. Então eu acho que passa muito por isso, sabe? A comunicação, o vestiário, o ambiente. Acho que hoje o jogador não aceita só a informação, você tem que convencê-lo, você tem que remar junto, não só impor as coisas. E não estou falando especificamente de você, estou falando de uma maneira geral. Então acho que aí sim a gente pode ter Vanderlei, Roger, Tite, grandes treinadores, brilhando lá fora também. Ô Caio, deixa eu falar só uma coisa, você está totalmente equivocado. Porque você só pode falar se você acompanhar de perto. Se você procurar conversar com o Roger, aí você vai ver como é que é o Vanderlei trabalhando. É que você imagina que o resultado seja, por causa do meu trabalho, é totalmente moderno, totalmente alinhado com as coisas que acontecem hoje. Vanderlei, você não prestou atenção, não falei de uma maneira. Você está preocupado com o que a gente fez a dizer que o resultado é que ele conquistou, não. Mas você pegar o trabalho na sua essência lá, você vai ver que tudo aquilo que acontece dentro do mercado de trabalho... Por exemplo, quem trouxe análise de desempenho para o futebol, quem foi? E que acompanha isso, que eu acho fundamental. Há quanto tempo? E que está hoje, e que trabalha comigo. Eu levei para a China. O Bebeto, que foi campeão olímpico, foi trabalhar comigo na China. O menino que faz análise de vacinação brasileira hoje, foi campeão olímpico agora, o Bebeto, ele foi comigo para a China para levar esse modelo de trabalho para lá. Ele trabalhava comigo no Grêmio. Então, tudo isso que acontece, me acompanha. Você está falando de resultado da conquista. O resto está acompanhando. Pode ter certeza. Pode ter certeza, mas tudo bem. É que eu não estou... Eu posso estar errado, tá? Com certeza. Eu não sou o dono da verdade. Mas quando eu emito uma opinião, eu procuro saber o que o mercado está falando. Mas eu entendi muito bem o que você disse. Você disse que lamenta que não tem tido resultados nos últimos anos. Eu acho que não partiu em nenhum momento uma acusação, ninguém, que você esteja superado. O Marco Antônio levantou uma questão de... Muitas pessoas dizem isso. Eu não acho. Eu acho que lamento, também como cai, lamento que estejam faltando resultados. E torço para que eles retornem com você. Peraí, Wanderlei, eu acho que... Só um minutinho, só para eu me colocar agora. Eu acho que o Telê Santana foi campeão brasileiro em 71. Em 1971, se eu me recordo, o Atlético Mineiro. Depois, o Telê Santana teve uma passagem... It's the dream. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri